Eu quero bem aos teus olhos Não podia ver os teus, pois se perdesse meus olhos Não podia ver os teus Se eu de saudades morrer, apalpa meu coração Se eu de saudades morrer, apalpa meu coração Talvez eu torne a viver ao calor da tua mão Talvez eu torne a viver ao calor da tua mão Se os meus olhos te incomodam Quando estão na tua frente Eu prometo arrancá-los e amar-te cegamente Eu prometo arrancá-los e amar-te cegamente E acho que o fado tem raça Gosto de cantar o fado E acho que o fado tem raça E que não foi só criado Para cantar a desgraça E que não foi só criado Para cantar a desgraça Se tenho medo da morte Não tanto como supões Tenho mais medo da vida E das suas ilusões Tenho mais medo da vida E das suas ilusões Tchau 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 Tchau